Bom, vamos falar agora da Justiça de Marília, que manteve a data para interdição do camelódromo, negando assim um pedido da Prefeitura. Então, o que está acontecendo? Para a gente entender o que está acontecendo com exatidão, com precisão da informação, vamos acionar de novo, Juninho, vamos bater um papo com o Fernando Garcia. Ô Fer, parece que não está tendo acordo. A Prefeitura quer uma coisa, a Justiça entende outra. E como é que fica a situação? Primeiro, dos comerciantes e das pessoas que, porventura, frequentaram esse lugar na cidade de Marília. Há um contexto, evidentemente, não é, Fer? Com certeza. Eu digo que há uma insegurança por parte dos comerciantes, não no quesito de que possa haver um sinistro ou algo assim, mas realmente por uma questão jurídica, viu, Colim? Eles teriam, de acordo com a decisão judicial, os comerciantes, na próxima segunda-feira, dia 24, já retirar todas as mercadorias. E a Prefeitura, 15 dias depois, então, fazer a lacração, a interdição do local. Ainda na semana passada, a Justiça acabou reconhecendo um recurso da Prefeitura Municipal no Tribunal de Justiça, desobrigando a Prefeitura a arrumar um lugar para realocar estes 180 lojistas aqui na cidade de Marília. Vou até sair para cá, para o Ayrton mostrar para a gente. Aí, ao fundo, é a avenida, é a Rua 9 de Júri, conhecidíssima da cidade de Marília. E aí está o camelódromo da cidade de Marília. Nesse ano de 2000, entre 2022 e 2023, Colim, muitas obras já foram realizadas. Os corredores foram alargados, colocaram detector de fumaça, foi refeita a parte elétrica, a instalação de hidrantes e tudo mais. Só que ainda há uns 30% para fazer. A Prefeitura se comprometeu, numa reunião semana passada, a realizar esses 30%. Mas, para fazer isso daí, precisa de prazo. E não vai dar no prazo exigido pela Justiça. Então, sim, algumas coisas podem acontecer nos próximos dias. Inclusive, nada, né? Parece que não, mas é a verdade. Hoje de manhã, os advogados dos camelôs estiveram, pelo menos teriam, uma audiência com a juíza do caso. A gente ainda não tem um feedback, um retorno de como é que foi essa reunião. Até eles iam conversar com a juíza para saber que tipo de procedimento jurídico eles teriam que adotar para resguardar a condição desse pessoal. Não é só uma questão comercial, uma questão de segurança. É uma questão social. Em torno de 500 famílias sobrevivem direta ou indiretamente do trabalho no camelônomo da cidade. Que existe, digo, há mais de 30 anos. E isso vem se arrastando durante as últimas gestões administrativas. Não é só um perrengue que caiu no colo do Daniel Alonso. Então, é o seguinte, eles têm até segunda-feira, eles teriam que retirar. Mas os advogados foram conversar lá. Pode ser que eles entrem com alguma medida judicial. E é muito provável que isso aconteça já nos próximos dias. Tentando aí um prazo maior, alguma coisa nesse sentido, para que a prefeitura, enfim, realize as obras que faltam. E os comerciantes, eles se organizem com ele. Porque na reunião que foi feita lá na prefeitura municipal, falta uma união entre eles. Eu digo de que forma. Eles não têm um condomínio. Então, muitas vezes, tal projeto foi executado, foi feito até aqui. Mas chegam lá e fazem um segundo andar na barraca. Aí não está previsto no projeto. Aí o cara olha aqui no projeto e olha lá, está irregular. Pronto, volta tudo a estaca zero. Então, eles precisam se organizar dessa forma também. Para que quem estiver irregular, e não são todos, é uma pequena minoria, se regularize e esse tipo de imprudência não volte a acontecer por parte dos comerciantes. Então, é mais um episódio desse imbróglio que se arrasta há muito tempo. Muita gente vem comprar aqui. Eu venho comprar aqui no camelódromo da cidade de Marília. Se precisa trocar, por exemplo, película do celular, você vai em alguém de confiança. Onde é que essa pessoa está? Aqui no camelódromo da cidade de Marília. Pessoas de todas as faixas etárias e também sociais frequentam o camelódromo da cidade de Marília. Se ele tiver que fechar, vai ser uma perda muito grande, principalmente para os comerciantes, que tem até a próxima segunda-feira, salvo qualquer outra medida judicial, para retirar as mercadorias de lá de dentro e praticamente encerrarem as atividades. Meu Deus! E aí chega nesse...